E aí galera, muita chuva galera, a lagoa cresceu galera, para ir para o meu ponto vou ter que atravessar nado ali ó, e vou tentar pegar uns camarões agora, água barrenta, vamos ver se a gente pega algum peixe hoje nessa situação, beleza? Deixa o like, se inscreva, olha como está a lagoa pessoal, está muito bruta galera, é água viu galera, é ponto de pesca, tem que se molhar maluco, vai ser aí se afundando É água, ó, e está com o celular dentro Pegou galera, pegou, deixa brigar, deixa brigar, primeiro galera, primeiro Uhul, ponto é aqui já, saiu primeiro viu, deixa brigar, filhotinho lindo Filhotinho ó Já com a castanha, sei não, oxe Com a castanha, só quer ser bruto, deixa brigar galera, soltar ele aqui para nós começar a brincadeira viu Muita água galera, lugar muito difícil de pescar, mas deixa o like, se inscreva, estamos juntos, olha o bicho aí ó Aí galera, mesmo com muita chuva, deu para pegar um exemplarzinho viu, primeiro, lindo, deixa brigar Simbora pescadores Aí galera, onde eu estou pescando, pescar lá embaixo Encheu muito a lagoa galera, muito Simbora 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 Pegou, galera Deixa brigar, galera Mais um, galera Mais um filhotão Já vi que eu vou me divertir hoje aqui, galera Mais um filhotão Lindo Solta rápido Deixa brigar, galera Deixa brigar Vai, galera, segundo filhote Deixa brigar Vai Pra vida Deixa brigar Pegou, galera Deixa brigar Deixa brigar, já é melhor Venha Bem parecido, galera Só desfilotão, vê-se Só desfilotão, aí Terceiro filhote Deixa brigar Soltar logo pra nós continuar a brincadeira Lindo Lindo, lindo Mas depois da chuva Os filhotes apareceram Terceiro Terceiro peixe Deixa brigar Vai voar Voa Uhul Deixa brigar Pegou aqui, galera Pegou Devagar Tá levando Venha Eita Eita Peguei o do frito, galera Uhul Aí sim, viz Peguei o do frito Aí, galera Completou, viu? Mesmo assim, galera Vim de soltar esse, ó Esse aqui pegou pelo olho, galera Chega, arrancou o olho dele fora Bonito, viu? Deixa brigar Deixa brigar Tamo junto, seus maluncos Simbora, pescadores E galera, ele aí, ó Dá pra fritar mesmo assim, ó Arrancou o olho dele, galera Nunca vi um tucunaré Pegar pelo olho, assim, ó Deixa brigar Tamo junto Deixa o like Se inscreva É nós, pescadores Simbora Seus maluncos Deixa brigar É isso aí, galera Essa foi uma pescaria de hoje Já tô indo embora cedo Porque Tempo muito nublado, galera Vem um temporal aí Escureceu cedo Mas foi melhor do que eu achava, galera Eu tava três dias sem pescar já Por causa de chuva Deu uma trégua Eu vim rapidinho aqui Peguei quatro tucunaré Então é isso aí, galera Tamo junto Vem mostrar um pouco do meu dia a dia aí Das minhas pescarias Se vocês gostam do conteúdo, galera Deixa o like Se inscreva Tamo junto É nós, seus maluncos Deixa brigar, pescadores Deixa brigar Que Deus abençoe a sua casa Que Deus abençoe a sua família E que Deus abençoe as suas pescarias Simbora, pescadores Deixa brigar Deixa brigar, galera Simbora E aí Tchau.